Finalmente, depois de tantas eras de tranquilidade, nossa paz foi afetada. Mais uma vez a ameaça de uma nova guerra é iminente. E eu voltei a me encontrar com meus antigos rivais, meus arqui-inimigos, as K-popers na net. E eu juro que dessa vez eu não tava tentando provocar ninguém, eu tava na minha, eu tava tranquilo. Eu só vi um emaranhado de gente louca ali, resolvi cutucar e do nada tinha K-popers no meio. Eu não vi isso chegando, eu não tinha como prever isso. Me desculpa, eu juro que não foi minha intenção, eu aprendi minha lição. Eu perdi essa guerra, eu nunca mais vou mexer com vocês. O Twitter se foi, o Guaraná se foi. Dói só de lembrar e pare de tomar Guaraná Antártica. Guaraná Antártica causa a doença do pipi pequeno. Se você toma Guaraná Antártica, seu pênis diminui. Hoje a situação é um pouco esquisita. Recentemente eu postei um vídeo no meu canal secundário, que é o Orochi2. Que é um canal que eu posto as coisas mais no f***. Eu posto os bagulho meio que cortado de um jeito mais simples. E as vezes quando eu quero fazer um vídeo de um caso mais sensível, ou então que possa dar merda se eu postar aqui. Eu acabo postando lá e também posto lá os cortes de live. Pra quem tem preguiça de assistir as lives na íntegra. Então se você quiser, eu vou deixar o link aí na descrição do canal secundário. É legal que você siga lá, porque vai ajudar bastante. Mas aconteceu uma coisa estranha. Eu postei um vídeo lá recentemente, chamado Superpoderes São Reais. E é um vídeo onde eu mostro magos ocultistas que controlam as forças da natureza apenas utilizando de sua capacidade mental. Vídeos realmente incríveis, onde os temidos magos de 11 anos de idade movem cortinas, folhas, copos plásticos, pedaços de papel e muito mais. Nesse vídeo também aparece um senhor que deve ter em torno de uns 60 anos, que eu acredito ser o arquimago dentre todos eles. Que traz todo o seu conhecimento acumulado após anos lendo as escrituras sagradas da piroquinese. Que é o controle sobre o fogo. Ele mostra uma prova concreta de que ele é um mago piromante. E incendeia dois pedaços de papel com facilidade e maestria. Apenas utilizando de seu poder arcano, demonstrando todas suas habilidades. E calando de vez os nécios que ousaram duvidar de seu poder. Mas eu vou ter que confessar aqui pra vocês, eu vou ter que ser honesto e vou ter que dizer que eu relutei em acreditar na veracidade da aerocinese e da piroquinese. Eu sei que você pode achar isso uma forma de blasfêmia da minha parte. Mas eu tenho que ser honesto aqui e dizer que não me passou muita confiança os dobradores de vento e fogo serem crianças de 11 anos e um véio de 65. Me desculpem, eu blasfemei, eu ousei questioná-los, eu cruzei a linha do bom senso, eu enlouqueci, eu questionei os mestres da aerocinese. Diante disso eu fui completamente retalhado. Abaixaram minhas calças e introduziram no meu ânus apenas fatos e argumentos. E é aí que começa a entrar a parte das kpopers, quando começaram a responder o meu vídeo. Essa foi uma das respostas que eu vi lá. Mano, eu sei que ele faz vídeos zoando tudo, mas isso já é demais. Falar da crença de alguém assim é crime. Sério, esse cara precisa aprender o significado de empatia. Bom, então aparentemente eu cometi um crime, porque eu acabei dando risada de uma coisa séria, que são os superpoderes relacionados a cineses. E nesse momento, quando eu vi esse comentário e eu vi esse ícone de kpop no comentário, eu já comecei a estranhar. Mas beleza, eu pensei, ok, tudo bem uma pessoa que tá no meio dos bagulhos de cineses ser uma pessoa que ouve kpop. Não quer dizer que exista um grupo fechado de kpopers que façam coisas relacionadas a magias e superpoderes, né? E também começou a aparecer alguns otakus nesse meio. Nada que um socão na boca não resolva. Isso mesmo, Mikael Kel. Nada que um socão na boca não resolva. É isso aí, cara. Você tá certo. Desrespeitou sua crença? Você tem que socar a boca mesmo. Eu não sei se você é esse personagem da foto, mas eu tô um pouco assustado. Espero que ele peça desculpas pelo que ele fez. Ele é humano e erra, mas eu acho que ele errar um milhão de vezes e nunca aprender e reconhecer seus erros, aí é complicado. Fui completamente deflorado pelo L. Lauliette. Como faz pra denunciar um canal, gente? Pra mim já tá saturado. Dessa vez ele passou dos limites. Ele desrespeitou a minha crença. Eu acredito que eu consigo mover um copo com o poder da minha mente. E ele desrespeitou isso. Ele precisa ser denunciado e preso. Afinal de contas, isso é um crime. Denunciem esse vídeo. Urgente. Urgente. Rápido, ele tá destruindo nossa religião. Como o clero permitiu isso? Joãozinho, vem aqui. Vem aqui, Joãozinho. Você é o bispo da nossa igreja. Como você deixa isso acontecer? Como você deixa esse cara blasfemar nossa religião? Joãozinho, você tá expulso. Você foi excomungado da igreja da aerocinese. Vai embora, Joãozinho. Some daqui. E nesse momento eu não tava entendendo nada. Eu não tava entendendo porque que todo mundo ficou tão chocado por causa do meu vídeo. É um vídeo onde eu tô agindo de forma boba em cima de um tema bobo. Mas aparentemente isso causou um caos na comunidade de aerocinese. Quando eu comecei a ir mais fundo, eu percebi que eles levam isso mais a sério do que parece. E agora pra tentar contextualizar você que não viu o vídeo original. Meio que eles usam os poderes deles pra controlar os elementos da natureza. Eles têm a hidrocinese que controla as águas. Tem a pirocinese que controla o fogo. Tem a aerocinese que controla o vento. E tem a ombracinese que controla as sombras. Também temos a mais conhecida de todas, que é a telecinese. Que é a capacidade de controlar a telecena. Provavelmente tem muitas outras cineses, mas eu só cheguei até essa parte aí. E pra você desbloquear esses poderes místicos, você tem que evoluir os seus perks em determinadas árvores do conhecimento. Que você só consegue desbloquear através de áudios. Que geralmente é uma música calma, com uma duração entre 15 e 20 minutos. Às vezes 10. E tem umas rosas de fundo falando algumas coisas estranhas. E fuçando nesse submundo de cineses, eu encontrei a biocinese. Que eu posso estar errado, mas pelo que eu entendi, é a cineses que atua sobre o corpo humano. Sobre a biologia do corpo humano. E eu acho que sobre a biologia em geral. Também sobre a estrutura das suas células. E eu não sei. Eu não sei exatamente. As explicações que eu vi estavam vindo de crianças de 11 anos. Então não era uma coisa muito detalhada. Mas é mais ou menos nessa ideia aí. E esse aqui é um exemplo de biocinese. Características do áudio. Tenha popularidade extrema. Sua popularidade será tão grande que vai ter momentos em que você vai desejar ficar sozinho por um minuto. Aonde você for, terá pessoas te idolatrando. Todo mundo vai começar a se interessar por você. Atrair olhares. Atrair admiração. Aonde você for, terá pessoas te seguindo. De forma segura. Não se preocupe. Eu garanto pra você que você está seguro. Calma. Beleza extrema. Beleza única. Jovial. Encantadora. Atraente. Apaixonante. Eu não sei porque uma criança de 11 anos gostaria de ter uma aparência mais jovial. Mas tudo bem, esse aqui é um áudio pra isso. Um áudio pra você ser uma pessoa mais bonita. Literalmente uma pessoa mais bonita e mais confiante. Até aí é estranho, mas a gente já viu coisas assim várias vezes pela internet. A internet é o lugar de coisas estranhas. Mas isso começa a ficar cada vez mais esquisito. Eu comecei a procurar mais sobre isso num aplicativo chamado Amino. Que é como se fosse várias comunidades do Orkut. Só que com o layout do Twitter dentro delas. Misturado com algumas coisas diferentes. Basicamente é o Twitter mais nichadinho. Onde você entra num grupo, e nesse grupo as pessoas consomem a mesma coisa que você. Concordam com a mesma coisa que você. Foi mais ou menos isso que eu entendi da plataforma. Eu posso estar errado. De novo, eu posso estar errado. Se eu estiver errado, me corrija. Dessa forma você segue lá alguma coisa que você tem interesse. E muitas das vezes você acaba ficando numa bolha muito fechada e muito restrita. Com apenas pessoas que tem os mesmos interesses e opiniões do que você. E essa aqui é uma das postagens que eu vi lá dentro da plataforma. Que foi feita por uma K-popper. Onde está escrito. O Orochi está cometendo um crime. E ela digitou. Lei desrespeitar crenças. No Google. E apareceu o artigo 208 do Código Penal. Onde diz. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. E beleza. O artigo de crime. Tem várias pessoas lá dizendo que eu estou cometendo um crime. Sim! Eu sou um criminoso! Eu estou cometendo um crime! Porque eu falei de poderzinho online! Eu sei que foram crianças que postaram isso. E eu devia só dar risadinha e seguir em frente. Eu só queria dizer que fazer uma crítica aos vídeos... Atenção! Atenção! Esta mitada foi interrompida! Atenção! Atenção! Esta mitada foi interrompida! E também temos outras críticas construtivas. Como por exemplo... Chato! Ele fede c... Eu não tenho uma resposta pra isso. Talvez meu c... Esteja realmente fedido. Eu não tenho como responder uma coisa dessa. Esse cara é a porra de um merda. E os fãs dele são tudo uns idiotas também. Cara desocupado do c... Nem liga pra ele. Finge que ele nem existe. As pessoas estão bravas, né? Deu pra ver que tá acontecendo uma raiva aqui. O Orochi só faz merda. O que você esperava? Estão começando a magoar meus sentimentos. Acho que vocês deviam rever esses comentários aí. E tem também o meu preferido de todos eles. Que é esse aqui. Quem é fã do Orochi gosta de ver violência e pornografia infantil. Ou curte humor negro desrespeitoso. Tudo adolescente e militante. Eu não sei de onde essa pessoa tirou isso. Mas eu achei interessante o raciocínio que ela usou pra poder chegar nessa conclusão. Todo mundo que é inscrito aqui do canal gosta de bastante violência. Bastante pornografia infantil pelo visto. Meu Deus do céu. É até estranho falar isso agora. E navegando mais por essas comunidades. Me apareceu a comunidade de biocinese coreana. Que é a biocinese que eu expliquei ou tentei explicar coreana. Ela é diretamente ligada a traços unicamente coreanos. E é um pouco bizarro isso aqui. É uma comunidade com 18 mil membros. Que não é pouca gente. Eu não acho que 18 mil pessoas fazendo uma coisa dessa seja pouca gente. E nessa comunidade eu encontrei alguns tópicos de biocinese. Onde o foco é mentalizar sua energia. Pra tentar modificar suas características físicas. Pra ficar cada vez mais parecido com o coreano. Você modifica o nariz, as pernas, os braços, os olhos. Tudo pra ficar parecendo com um ídolo de K-pop. Resultados. Olhos puxados. Oi, tudo ok? Hoje eu vim compartilhar com vocês os meus resultados com as subs para olhos puxados. É um blog curtinho. Apenas para mostrar os resultados mesmo. Eu fiz por dois meses e usei esses áudios. Olhos asiático subliminal. Um vídeo com 150 mil visualizações. E uma taxa positiva de likes e dislikes. Ou seja, tem muita gente tentando virar coreano através de áudio. Através de áudio e energia positiva. E é só uma musiquinha. Uma musiquinha pra você virar o Jung Kuk. Olha isso. Estou ouvindo musiquinha. Me transformando no Jung Kuk. E esses aqui são os resultados da autora dessa postagem. Antes e depois. Olha só pra ela. Ela aos poucos está se transformando num Jung Kuk. Um dia todos nós seremos Jung Kukes. Apenas ouvindo áudios subliminares. E aqui tem um feedback. Seu olho ficou mais fechadinho. Igual o dos asiáticos. E ficou mais puxado. Ficou um pitico. Continue fazendo porque tá ficando linde. Uhu. Já deu pra ver que o objetivo é parecer um coreano. Eu acho estranho, mas eu posso estar errado aqui. E temos também o tutorial de afinar o rosto através de áudios subliminares. Rosto magro. Resultados. Olá, sejam bem-vindos. Já peço desculpa pelos erros. Caralho, isso aqui combinou bastante essas duas frases. Também por não saber fazer um blog bonito. Hoje eu trouxe os meus resultados de rosto fino que tive em agosto e setembro. Eu fiz um blog mostrando os meus resultados no mês passado, porém apaguei ele. Mas hoje resolvi fazer um novo. Ela postou os resultados do rosto dela mudando. Obviamente tá censurado aí. Afinal de contas é o rosto de uma criança. Mas assim, eu vou chutar aqui que o fato do seu rosto ter mudado tanto é diretamente relacionado a você ter entrado agora na puberdade. Talvez seja isso. Talvez não seja um áudio subliminal que você tá ouvindo que tá mudando toda a estrutura óssea do seu rosto. Eu não acho que isso tá acontecendo. Mas tudo bem, eu posso estar cometendo um crime aqui de blasfêmia contra a sua religião. Esse sou eu. Já tô há dois meses ouvindo musiquinha subliminal de K-pop. E olha lá. Ah, tem como não, porra. E várias dessas meninas fazem vários desses áudios subliminares para que outras meninas consigam afinar os olhos, afinar o rosto, afinar a cintura, alisar o cabelo como é esse caso aqui. Onde ela tava com o cabelo enroladinho e ficou com o cabelo lisinho. Que de novo eu vou ter que duvidar aqui. Eu vou ter que ser o cara chato que duvida disso aqui. Mas tudo bem, vamos considerar então que isso aqui tudo funciona e que é totalmente possível pouco a pouco se tornar um coreano através de áudios. Eu posso até tá exagerando aqui e colocando problema onde não tem problema. E eu já vou dizendo logo que eu não tenho propriedade nenhuma pra falar de nada. Eu sou a porra de um jeca. Mas assim, pra mim é pelo menos estranho você modificar sua aparência pra tentar parecer com outra raça ou com outra etnia. Só porque você acha que é mais bonito que a sua. Me soa um pouco ofensivo. De novo, eu sou um jeca, eu não sei do que eu tô falando. Mas se eu fosse tentar comparar as coisas, faz de conta que eu sou uma pessoa que gosta muito da cultura negra. Eu acho negro foda. Pra mim, negro é foda. Pra mim, o Michael Jackson é foda. O Michael Jordan é foda. O Michael Kyle é foda. E todos os tipos de Michael são foda. E aí eu começo a injetar melanina na minha pele pra eu ir ficando negro. E começo a tentar destacar os traços negros no meu rosto ou coisas do tipo. Eu não acho que isso vai ser visto de uma forma muito ok. Eu acho que vai ser bem errado. Mas eu posso estar errado comparando os dois casos. Mas pra mim parece a mesma coisa. E é bizarro isso. Mas é claro que a gente tá falando de criança aqui. São crianças fazendo isso. E apesar dessas crianças escrever direito. Isso aqui é uma aberração. Criança não deveria saber escrever. Eu não sei porque essas meninas sabem escrever. Talvez é porque elas escrevam fanfics de K-pop no Wattpad. E isso tornou o português delas um pouco melhor que das outras crianças. Mas assim. Não tô aqui pra julgar a ética de uma criança. Só tô aqui pra dizer que isso aqui é engraçado pra caralho. Mas aonde tá vindo isso aqui? Por que as crianças querem ser coreanas? Por quê? Você não é coreano. Você nasceu em Cuiabá. Para com isso. Imagina você inverte essa lógica. Você pega um jovem coreano pobre. Mora na periferia da Coreia do Sul. Ele tem o sonho de se tornar um cantor de axé. Esse é o sonho dele. O Tai Jung Jung quer ser um cantor de axé. Ele quer ser o maior cantor de axé da Bahia. E aos poucos ele vai tentando se tornar um baiano. Ele vai ouvindo áudios subliminares pra se tornar um baiano. E ele sonha que um dia ele se torne o melhor dos baianos. E vá pra Bahia. Vê um dos melhores grupos de axé que a Bahia já viu. Eu torço por você, Tai Jung Jung. Você vai conseguir montar seu grupo de axé. Eu confio em você. E agora eu deixei por último o tópico mais estranho que eu vi lá. Que é o de Negros X K-Pop. Que basicamente é uma postagem motivacional pra que garotas negras não desistam de se tornar uma ídol coreana. Bom dia, Gal. Como vão? Espero que bem. Senão o meu chat está aberto para desabafo. Essas pessoas são muito fofas. Elas são muito louquinhas também. Eu vejo que aqui na comunidade muitas pessoas querem ser ídol. Assim como eu. Mas também vejo muitas pessoas negras desistindo. Pois acham que nunca vão conseguir até mesmo fazendo a bio. A biocinese. Tá? É a biocinese. Ficou claro isso até agora? Então decidi dar uma motivada em vocês e falar o porquê vocês não devem desistir. Bom, como todos sabem, a maioria dos trainees e idols são brancos. Certo? Quase nunca vemos idols de pele mais escura. Isso tudo é por causa da xenofobia e do racismo estrutural implantado na sociedade coreana. Nem parece uma criança de 11 anos escrevendo isso. Isso é péssimo porque o K-pop deveria ser um lugar onde todos mostram seus talentos para o mundo. Mas isso ainda não acontece, infelizmente. Lendo isso, a primeira coisa que eu pensei comigo mesmo foi... Cacetada! Os grupos de K-pop, que são grupos de pop coreano, que são compostos por coreanos. Coreanos esses que por acaso nasceram na Coreia. Eu acho que não existe nenhum coreano negro. Assim como não existe nenhum japonês negro. É o que eu acho. Mas eu posso estar errado, eu sou um jeca. E assim, como podemos mudar essa situação? A autora nos mostra. Agora você me pergunta como nós podemos mudar essa situação. Foi exatamente o que eu perguntei, você viu? Simples! Vá atrás dos seus sonhos. Não deixe que o seu tom de pele te impeça de tentar. Eu sei que parece difícil e realmente é. Mas tem uma coisa na vida que é fácil. A vida por si só já é difícil. Então isso não é desculpa. A menina tem 11 anos, mas já é uma boa coach motivacional. Para que crianças negras sejam ídolos coreanos. Se é realmente isso que você quer, vai lá e faça. Mostre para o mundo do que você é capaz. Agora vamos falar um pouco sobre ser ídol. Se pergunte, é isso mesmo que eu quero? E essa é uma das partes mais engraçadas dessa postagem. Onde a autora dá para a gente alguns exemplos de artistas K-pop que são negros. E ela coloca como morenos. Nós temos alguns ídols muito famosos que são morenos. Como a Riolin. E esse exemplo que ela deu da Riolin. Ah, assim. Eu não queria ser o Estraga Prazeres aqui. Mas eu não acho que ela é negra. Me desculpa. E ela também deu o exemplo do Kai. Do grupo E-X-O. Que eu também vou dizer aqui. Não me parece um homem negro. Quando eu penso assim. Pá, homem negro. Foda, homem negro. Não é isso aqui que vem na minha mente. Vou ter que confessar aqui que não é isso aqui que vem na minha mente. Depois ela cita duas artistas negras do grupo Hanya. Que me fez aprender que talvez o K-pop seja só um estilo musical. Que não é diretamente ligado a pessoas coreanas. Mas eu só achei essa situação toda muito engraçada. Que ela falou que o Kai do E-X-O é negro. Ele falou nega. Esse cara é negro. Nega. Me lembrou daquela pérola onde falam que o Nanjun do BTS é negro também. BTS nazistas? O Nanjun é praticamente negro. Ele se identifica, faz música e se veste como negro. Para de passar vergonha, garota. No fim, eu não tenho muito o que dizer sobre isso. Para mim é só algo muito engraçado e muito bizarro. E eu queria mostrar como um vídeo inocente. Mostrando superpoderes na internet. Pode virar um maremoto de bosta. Quando cai em mão de menina K-pop. Como sempre, mano. Como que eu ia saber? Como que eu ia saber que tinha K-pop nesse meio? Eu não imaginava um bagulho desse. E eu queria aproveitar essa parte do vídeo. Essa parte final do vídeo. Para falar sobre a comunidade. Muitas das vezes, quando eu estava procurando esses tópicos de biocinese coreana. Eu acabei vendo pessoas criticando a comunidade aqui do canal. E eu acabei concordando com alguns desses comentários. Claro que tem exemplo que não dá para levar a sério. Como é o caso do... Quem é fã do Orochi gosta de violência e pornografia infantil. Mas realmente tem sim a parte tóxica aqui da comunidade. E eu queria mais uma vez tentar resolver isso. Se você acompanha o canal há um bom tempo. Você sabe que eu já tentei fazer isso dezenas de vezes. Sempre foi em vão. Mas eu vou tentar de novo. Eu sou um imbecil. O que eu tenho para dizer é... Não seja chupeta de youtuber. E de ninguém mais na internet. Uma coisa que acontece bastante. É pessoas pegarem figuras conhecidas na internet. Como por exemplo eu. Como por exemplo o Felipe Neto. Como por exemplo artistas de K-pop. Como por exemplo divas do pop. Ou então muitos outros youtubers e streamers. E eu falo isso diretamente para você. Senhor macaquinho. Que gosta de uma baguncinha. Você não precisa fazer isso. Você não precisa concordar com 100% do que seu youtuber favorito fala. Na verdade é até nocivo para você fazer isso. Tanto para você quanto para a pessoa que você gosta. Que você vai estar inflando o ego dela. E eventualmente ela vai estar chupando o próprio saco. Olhando para o meu próprio caso. Diante desse pouco tempo que eu estou fazendo vídeo para a internet. Eu já tive minha bola chupada por todos os lados. Por toda a circunferência da minha bola eu tive ela chupada. E se eu não tivesse mantido meus pés no chão diante dessa mamação. Talvez eu teria deixado meu ego ir para a casa do caralho. E eu mesmo estaria chupando minha própria bola. Então você tem que parar com isso. Você tem que parar de idolatrar a pessoa da internet. Eu já cansei de fazer tratamento de escoliose. Porque minhas costas não aguentam mais carregar um saco tão encharcado de saliva. Pare de mamá-lo. Meus ovos não vieram ao mundo para serem mamados. Eles vieram ao mundo para serem questionados. Você pode olhar para os meus ovos e falar. Não Orochi, eu não chuparei seus ovos hoje. Hoje eu não concordo com você. Hoje é esse dia que eu não concordo com você. Não irei chupá-los hoje. E é como dizem. Cada macaco que lamba sua própria coxeta. Eu sei que não é a maioria da comunidade que é assim. É uma minoria. Mas que ainda assim faz um barulhaço do caralho. E é irritante. E é vergonhoso. Você não só está sendo errado como você está sendo vergonhoso. Você está passando uma vergonhinha aí. Mal sabe você o que seus amigos falam nas suas costas. E daqui 5 anos você vai olhar para aí e vai pensar. Cacete. Eu estava chupando bola errada, tia. E nós já tivemos algumas discussões legais. Como por exemplo no meu vídeo de terra plana. Ou no meu vídeo sobre exército. Que apesar de ter sido dois vídeos que não era para ter sido levado a sério. Que era mais para ser bobo e engraçadinho mesmo. Deu algumas discussões legais. Nós nos arriscamos a tocar num assunto sério. E tudo que saiu foi. Mas tudo bem. Foi fofo a gente tentando ser seres humanos normais. Então eu repito aqui nesse vídeo. Assim como eu já repeti dezenas de vezes em outros vídeos. Não ataquem ninguém. Não vá atrás de ninguém que eu cito em meus vídeos. Essas pessoas são censuradas por um motivo. E esse motivo é para que você não vá atrás delas. Encher o saco. Eu sei que isso não vale para todo mundo. Vale só para quem é mais macaquinho mesmo. Mas aqui embaixo tem uma bela aba de comentários. Para você falar o que você quiser. Você pode colocar a reflexão que você quiser. A piadinha que você quiser. Usa ela. Usa essa aba de comentários. Abusa dessa aba de comentários. Mas não vá atrás das pessoas e encher o saco delas. Isso é vergonhoso. Você vai sentir vergonha disso daqui a uns anos. Você vai estar passando vergonha. Por ter colocado a glande de vários youtubers na sua boca. Para com isso. Tire o morangão pescoçudo da sua boca hoje mesmo. E seja um ser humano normal. Você vai ver como é divertido ter uma opinião própria. Você vai ver. Você vai gostar. Eu juro. Vem comigo. Eu juro. Vem comigo. Por favor. Eu espero que tenha sido bizarro e engraçado para você. Toda essa história de biocinese coreana. Eu tentei montar isso aqui no vídeo de um jeito interessante. Pode ter sido meio confuso. Porque talvez você não assistiu o outro vídeo. Pode ser que eu não tenha conseguido passar a mensagem de uma forma normal. Mas muito obrigado por assistir esse vídeo. Como sempre. Uga Uga. U U. A. A. Até mais. Tchau. Rapaziada, acho que não deu certo. Acho que não deu certo a biocinagem, rapaziada.